Fala minha gente querida, minha gente do coração, estamos aqui para mais um vídeo de terror no canal do Faurala BR Galera, estamos aqui para mais um vídeo de Welcome to Hanwell Voltamos aqui para a nossa cidade, nosso joguinho de terror aqui, que é um jogo indie Se vocês gostaram do primeiro episódio, se puder deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, agradeço demais Sem mais delongas, bora para a Gameplay No episódio anterior a gente tinha iniciado o game, entramos nessa casa, conseguimos algumas informações ali E quando a gente saiu, era de manhã já E aí vamos seguir, deixa eu ver o mapa aqui Agora a gente tem, uhuhu, tá lá Uma peça, a peça de Isabelle Millers está no hospital, então... Tá, a gente move aqui para... aqui a gente baixa, L2, R2... Então basicamente esse aqui é um mapa... De Hanwell, que a gente vai poder... Explorar livremente... Procurando aquelas peças... E ali estamos... Beleza... Beleza, vamos fazer o seguinte galera, vamos fazer o seguinte... É... Aqui a gente abaixa... O nosso carinha não está querendo correr, parece que está bugado... Tá, agora foi... Caraca, está um nevoeiro aqui, que parece que a gente está em Silent Hill Tá Ah, sabe onde é que eu quero ir? Deixa eu voltar aqui galera Caraca, a música está muito alta, mas é minutagem... Vamos continuar... A musiquinha deu uma... Trollada aí, tá meio alta demais... Deixa eu ver... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar aqui... Vê se a gente consegue localizar o... O nosso machadinho... Eu acho que estava... A gente saiu daqui, eu acho... É... Tá, a gente veio dali... Do necrotério... E... Agora que está dia, quem sabe a gente consiga localizar o... Até porque eu perdi o nosso martelo... Sério viu... É... Ou seja... Pegamos um... Porrete aqui... Opa, saiu o sol... Caraca... Parou a música e aí... Dá um... Dá-lhe paulada... Desce a paulada... Caraca... Caraca... Tá uns... Esse aqui é bem melhor... O comando de correr dele aqui... O botão de correr é meio estranho... Para mim... Acostumado com o... É... Com o R3... Vou dar uma puxada de orelha aqui na minha gatinha... Vamos ver para onde que vai aqui... Tá... Tem uma parte ali... Tá... Tá... Ah tá... Ele só... Só aumenta até aqui... Beleza... Hum... Eu já me perdi... O mapa... Ele não tem um zoom maior que esse... Então basicamente... A gente vai fazer o seguinte... Eu acho que a gente vai para lá... Porque... Se bem... Eu não me engano... É... Eita... Eu tenho a impressão de que alguém bateu ali... Tinha alguém batendo naquela porta... Tá... Vamos... Pegar essa... A gente precisa coletar... Esses... Caraca... Vamos ligar o rádio aqui... Caso... Algum bicho esteja próximo... Ele vai... Coceira... Caraca... O bicho parece que tá... Mancando... O maluco parece que tá mancando aqui... Será que a gente abre isso aqui... Porque aqui... Claramente... A gente não vai conseguir entrar... Eu até gostaria de entrar... Porque tem duas... Não pula... Não... De alguma forma... A gente vai ter que entrar aqui... Tá... Mas vamos fazer o seguinte... Vamos tentar entrar aqui nessa... Tá... Aqui não dá para entrar... Aparentemente... Bom... A gente pode andar livremente... Mundo aberto... A gente não consegue entrar nas coisas... Mas tudo bem... Eu acredito que a gente vai conseguir entrar... Talvez eu... Não... Talvez eu seja... Burro... Não... Mas nem aparece interação aqui... Tipo... Não tá tão mundo aberto assim não... O jogo... Na verdade... Assim... O mundo tá aberto... Agora as casas não... As casas não... Todas... Todas fechadas... Opa... Não sei o quão bom é esse... Lugar aqui... Zoado... Bom... Vamos coletar esse carinha aqui... Que a gente vai precisar desse... A gente não pula... Não... Aparentemente não... Tá... A gente nós não pulemos... Matar uns cacaço... Meu Deus... Só tem o barulho... Desperto... Nene... Olha... Tem umas casas ali... Para fazer cocô... Será que aqui... Aqui dentro... Tem mais alguma coisa? Aparentemente... Não... Será que a gente tem... Espenca daqui de cima? Não precisa... Tá bom... Tipo... Um... Cara... Totalmente... Tem luz ligada lá dentro? Não? Nossa... É uma sensação de... Solidão... De... Caraca... Será que o... O mundo... Sem pessoas... Seria assim? Tipo... Coceira galera... Coceira... Aliás... Opa... Começou uma música... Então... A gente abre... A gente abre... Tá... E aqui... Faz alguma coisa? Não... Caraca... Caraca... Olha o barulho do... Olha... Aqui deve ser... A power play... Eu perdi... Onde é que é o... A igreja ali... Tá... Então... Tá... Então a gente tá... Onde agora? Me perdi onde é que a gente tá? A gente vai subir... Ou a gente pode vir por aqui... Se a gente vir aqui... Ou a gente pode subir a vida toda... E pegar a esquerda... É isso? É... Beleza... Ou a gente volta... Ou a gente pode ir por aqui também... Deixa eu ver se a gente for por aqui... O que que rola... A gente vai por aqui... E vai pela lateral aqui... Também vai rolar... Isso... Beleza... Caraca... É muito sinistro... O som do... Tipo... É bem... É bem solidão nesse... Nesse game, sabe? É... Tá... Por essa lateral aqui... Pô... O início do game... Do game foi bem... Bem interessante... No sentido de que... É... Teve bastante ação... Agora... Ou... 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 A ação acontece... Aconteça mais durante a noite... Pode ser... Nossa... Tá alagado aqui... Por que o carinha mesmo... Aquele que perseguiu a gente... No início do game play... Da game play... Não... Da game play... Não... É... É... Aí... Daí quando tá correndo... O botão que... Normalmente você... Olhar... Olharia pra trás... Ele só se defende Ok Tá, temos que dar um jeito de entrar Aqui, eu ia dizer Eu acho que Ou tá escurecendo Ou foi por causa Da chuva mesmo Bom, a premissa do jogo Que era pra ter muitos Bichos e coisas Caraca, eu achei que Aquela lápide ali Fosse uma pessoa Sei lá, um bicho Um troço Ó, tem um Um negocinho lá pra gente pegar Vamos pegar aquilo ali Aproveitar que a gente tá aqui Não tá muito longe Eu esqueci até o nome desse cara Aqui Negócio das almas Aqui, sei lá Como é que é o nome Tá enatecendo Eu acho que é a noite Que vai dar Um cagação Só preciso achar Caraca, bicho Que susto Alguém falou Alguma coisa Mas eu tomei Um cagaço Ah, tá Tem que deixar a arma Aqui Tá, entramos Entramos Na igreja Caraca Mas o som Da mulher No alto-falante Veio do nada Ali Que eu quase me caguei Demoradinho Os loadings Mas é um jogo Índia Beleza Estamos Protegidos Encontra o pedaço De cartão Da Isabela Miller Ah, temos Tá, ok Tudo trancado Ok, temos Obrigado por Agreeing To help Out With the ritual Obrigado por Por ajudar No ritual Hoje é um dia Muito importante Tenha certeza Que depois disso As coisas Mudarão Não se esqueça Não se esqueça Painting A pintura Is word Thousand word Tem muitas palavras Alguma coisa Nesse sentido Sam I don't know What you've been doing Recently But there's lots of noise About your church We're getting calls Every day About your state of mind Now While I understand The importance Of faith In today's world You must keep In mind That problems In Hanwell Well they cannot be solved By superstitious Rituals Just leave it To the doctor Aren't you lucky That we're friends If anyone else They'll lock you In the ward By now Well basicamente Ela disse Que A Que a Gente tem que Deixar para o Doutor Resolver as Coisas Em Hanwell Que os Rituais Dele Não Vão Levar A Nada E Aqui Agora A gente Está Com Um Problema Que Eu Acho Eu Acho Que O Mesmo Não Vai Ser Só Para Não Tá Temos Um Problema Aqui Agora Precisamos Achar Alguma Anotação Que Nos Diga Acho Que Aqui Aqui Não Vai Nos Dizer Nada Mas Deve Ter Alguma Coisa Que Nos Diga Opa Consegue Destruir A Porta Aqui A gente Não Consegue Ler Também Hum Hum E Agora 657 292 997 123 Opa 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 Tá Tá Faltando Letras Ali Quatro Letras Quatro Números Hum Ó O 292 Tá Faltando Então Seria Um 2 60 60 997 Então 29 123 Então Seria O 3 392 392 E A última A Ler 392 E a última A gente tem Que descobrir Então Seria 0392 É Vamos tentar O 5 3 9 2 Não Eu buguei o jogo Sam Eu não sei o que você está fazendo recentemente, mas há muita sombra sobre a sua igreja Estamos chamando todos os dias sobre o seu estado de mente Agora, enquanto eu entendo a importância da fé em hoje, você deve ter em mente que os problemas em Hanwell não podem ser resolvidos por rituales superstitiosos Não sei como seole Mas deixe-o para a sua igreja Desperde as Extreme O Senhor Seоту Seraum Mas Also Que Ir Ver Tem que ter alguma outra coisa aqui A gente não interage com esse carinha aqui, não Cara, não faz sentido Vou tentar usar 657, 99657 Eu trovi o teclado, não consigo nem usar mais Então, a gente vai ter que sair da igreja Deixa eu tentar sair da igreja, voltar Porque eu buguei, eu consegui bugar Caraca, galera, eu vou ter que Vou iniciar aqui porque eu consegui travar o teclado Galera, estamos de volta aqui com o game O jogo travou Eu não consegui mais Abrir aqui o cofre Eu tentei sair do jogo E aí ele travou E aí bugou tudo Tive que reiniciar o game Então vamos dar mais uma olhada aqui Tá Então Os que estão faltando eu já tentei Vamos tentar 62, 91 Que é 62, 91 É só o que está alinhado ali Tipo, tem nas 4 Vamos ver se é isso Porque 62, 91 Era mais fácil do que eu imaginava Não fez nada Opa Tá Pegamos uma chave Para uma dessas portas aqui Talvez Tá Que beleza E aqui Será que abre também? E eu fiquei travado no cenário Opa Tá Aparentemente vai levar para o mesmo Já cansou, cretino? Caraca O que é aquilo? Não dá para pegar isso aqui Para tacar na cabeça Se tem alguma coisa Se quer aparecer Caraca Bicho Essa foi boa Jogo Essa foi boa 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 Jogo Caraca O que é aquilo lá embaixo? Ah Caraca Foi boa Jogo Foi boa Help me Não é uma Uma coisa boa De se ler Num ambiente desse Mas ok Pegamos mais nada Aqui Caraca Estou rindo ainda Do Do Cagacito Tudo A gente faz o que aqui Ah Tem aqui Talvez Não Ah Ah E aí Ah Tem uma caixa de força Aqui Que aparentemente Não serve Não serve pra nada E aí Era isso? Ah Talvez tem alguma caixa de força Aqui Um interruptor Aqui Pateta Eu não sei se é uma coisa boa A gente entrar A gente entrar aqui Haja vista Aqui Não temos nenhuma Uma Tem coisa lá Isso não me parece Bom Caraca Eu não quero descer lá Eu não sei Eu não sei Até que ponto É bom A gente deixar A porta aberta Ou fechada Porque Pode ser que Venha alguém daqui Caraca E olha o que Ela tem na boca É justamente Uma lâmpada Sei lá Uma lâmpada Agora A gente tinha que se abaixar Pra aparecer a interação Caraca Esse jogo Ele é bem Tipo Tem que ser Exatamente No lugar Senão Ok Ok Eu estou desculpado Mas você Você foi escolher Só a vontade do Deus Que o mundo Que o horror É dentro Ele Falou Eu Sou O messenger E você Meu querido Você Caraca É alguma coisa Tipo Que O criador Sei lá O que Falou com ele E disse que ele é um mensageiro E ela é A mensagem Tipo Alguma coisa Nesse sentido Nossa Muito zona Tá A gente pegou Alguma coisa Ali A imundícia Da bateria Já ficou Aliás A lanterna Já ficou Sem bateria Eu estou desculpado Eu estou desculpado Será que talvez Se a gente vier aqui Mexer de novo Nesse carinha aqui, ele abra, caraca bicho, ainda é o rádio lá, eu achei que tinha alguém ali quando eu mexi aqui, nossa, chegou a me arrepiar aqui. Tá, esse aqui vai pra cá, e se a gente tentar abrir aquela caixinha ali, não abre essa caixinha? Não? Não? Com certeza? Bom, aqui eu já mexi em tudo aqui, mas claramente tem o... Caraca! Tem mais coisa ali pra... Cara, tu já cansou, bicho? Ah, que pateta! Ah, mas tem mais coisa aqui, certeza que tem mais lugar que tem isso aqui. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar... deixar esse aqui virado pra cima, e vamos ver se aqui ele funciona. Vamos lá. Ele não fez... 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 Ah, meu Deus do céu... Ok, entendi. Por isso que a gente pegou aquela porcariazinha ali, que eu não sabia o que fazer. Bom, eu acredito que não vai ter nenhum bicho aqui dentro, por quê? Porque... A gente não tem... Com o que se depender. Então... Acredito que aqui dentro... Vai, vai, Cretino, corre! Tá, a gente veio por ali, vamos ir por aqui. E aí... A Ecrecha do Teror tá pronta. Galera, esse valeu o sustinho, olha, foi... Galera, vou fazer o seguinte, eu vou finalizando o vídeo por aqui, no próximo episódio, a gente vai pra mais um ponto... Ó, ficou verde agora. Vai pra mais um dos locais onde a gente tem que conseguir mais um pedaço do cartão lá, sei lá o que coisa. Beleza? Então, se puderem deixar seu like, compartilhar esse vídeo, agradeço demais. E, sem mais delongas, até a próxima, galera. Valeu!